Quais são os segredos escondidos nas estrelas? A astronomia é a ciência mais antiga que existe. Antes mesmo dos telescópios enxergarem além das estrelas e satélites orbitarem a Terra, as pessoas já estudavam o céu para usá-lo como mapa, relógio e calendário. O tempo passou, as tecnologias evoluíram e os astrônomos possuem cada vez mais respostas, além de novas perguntas. Nesse cenário, as colaborações de cientistas, engenheiros e técnicos brasileiros em projetos nacionais e internacionais são de grande importância. Isso contribui na criação de instrumentação astronômica cada vez mais complexa em busca de desvendar os mistérios sobre o início do Universo e da vida no nosso planeta. A astrofísica moderna no Brasil ocorreu no fim dos anos 60, com a criação dos primeiros instrumentos astronômicos no país, nas áreas de radioastronomia e astronomia ótica. Já a instrumentação ótica foi impulsionada em 1980 com a inauguração do Observatório do Pico dos Dias. Ele está localizado entre as cidades de Brasópolis e Pirango Sul, no sul de Minas Gerais, a mais de 1.800 metros de altitude. No início, era administrado pelo Observatório Nacional, mas cinco anos depois, o Laboratório Nacional de Astrofísica, mais conhecido como LNA, foi criado para ser responsável por sua operação. Mas como a LNA iniciou a sua participação em projetos internacionais? Nos anos 90, a imagem deles já estava consolidada dentro da comunidade astronômica nacional e do mundo. A partir disso, surgiram projetos entre instituições de diversos países. O objetivo era aumentar a capacidade de produção de instrumentação. Até hoje, para o Brasil, essas parcerias significam o acesso dos nossos cientistas aos telescópios mais modernos do mundo. Em 1993, foi firmado o primeiro desses acordos, que resultou em telescópios gêmeos, o Gemini Norte, localizado no Havaí, e Gemini Sul, nos Andes Chilenos. O telescópio vizinho ao Gemini Sul também é parte de uma parceria internacional que envolve o Brasil. O Southern Astrophysical Research Telescope apresentou novos desafios aos nossos astrônomos. Outro grande passo foi a aquisição do telescópio robótico T-80 SU. Ele está localizado em Cerro Tololo, no Chile. Em 2014, a FAPESP se tornou membro fundadora do telescópio gigante Magalhães, o GMT. Ele faz parte de uma nova classe de telescópios supergigantes, e está sendo construído em Las Campanas, no Chile. Os benefícios dessas tecnologias não param somente na astronomia. Os conhecimentos adquiridos podem ser aplicados em áreas como, por exemplo, a telecomunicação. Hoje, só é possível fazer uma videochamada devido à internet, e ao sensor presente nas câmeras, que foram tecnologias criadas para telescópios. O objetivo é que, no futuro, a sociedade e diversas outras áreas da ciência possam ser beneficiadas por esses estudos. Ao longo dos próximos episódios, vamos explorar os principais instrumentos desenvolvidos por cientistas brasileiros por meio de projetos nacionais e internacionais. Quer saber mais sobre essas tecnologias? Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Se inscreva no nosso canal para não perder nenhum vídeo.